Bem-vindos ao nosso canal de saúde e bem-estar dos gatos. Eu sou a veterinária Giovanna e estou animada em compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês. Acredito que um dos melhores presentes que podemos oferecer aos nossos gatos é uma vida saudável e feliz, e estou aqui para ajudá-los nessa jornada. Vamos juntos cuidar da saúde e bem-estar dos nossos amigos felinos. Muitas pessoas acreditam que os gatos podem ser alimentados com qualquer tipo de comida, mas na verdade, alguns alimentos podem ser prejudiciais para a saúde deles. Nesse vídeo, vamos explorar três tipos de alimentos que você pode estar alimentando sem saber, e quais as alternativas mais saudáveis. Primeiramente, vamos falar sobre o atum em lata. Embora alguns peixes forneçam proteína, ômega 3 e vitamina D, uma dieta baseada apenas em peixe não fornece todos os nutrientes que um gato precisa para se manter saudável. São mais perigosos de mercúrio, que pode prejudicar o cérebro, o coração, os rins, os pulmões e o sistema imunológico. Em vez de atum, opte por sardinhas, salmão ou cavalo em lata, que são menos tóxicas e oferecem mais ômega 3 e vitamina D. Em seguida, vamos falar sobre o leite. Embora muitos gatos gostem de leite, a grande maioria é intolerante à lactose, o que significa que eles perdem a capacidade de quebrar o lactose. Alimentá-los com o leite de vaca, que contém muito lactose, pode prejudicar o sistema digestivo. Uma alternativa mais saudável é o leite de cabra, que contém menos lactose, ou leite fermentado, também conhecido como kefir, que fornece probióticos benéficos. Por fim, vamos falar sobre o pão. Embora alguns gatos possam se interessar pelo pão, ele não é uma comida adequada para eles. O pão é composto principalmente de carboidratos vazios, que podem aumentar os níveis de glicose no sangue e não fornecem nenhum nutriente importante. Uma dieta mais apropriada para os gatos é composta de carne crua, ossos e órgãos. É importante ter cuidado com o que alimentamos nossos gatos, pois alguns alimentos comuns podem ser prejudiciais para a saúde deles. Ao optar por alternativas mais saudáveis, como leite de cabra ou sardinhas em lata, você pode ajudar a mantê-los saudáveis e felizes. Com isso, esperamos que você tenha aprendido sobre os perigos de alguns alimentos comuns que as pessoas tendem a oferecer aos seus gatos. Lembre-se sempre de consultar um veterinário antes de mudar a dieta do seu gato. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe um comentário e se inscreva no nosso canal para receber mais informações sobre saúde e bem-estar dos gatos. Obrigado!